Eles são pequenininhos, gostam muito de brincar Engraçados, os roupinhos vieram pra ficar Olha quanta novidade, quanta personalidade Tio e Wink, Mr. Squiggles, todos eles são amigos Gostam tanto de carinho, eles são tão bonitinhos São mais pura simpatia, trazem muita alegria Mr. Squiggles, você é ótimo no skate Minis Usu Pets, uma nova e incrível coleção Qual será o seu preferido? Minis Usu Pets é da BBC, a marca da diversão